O recado final aqui, com as nossas campanhas, vamos ter o... Está aí o Cleber? Então, já já discute a gente se despedir e a gente mostrar. Ó, camisinha. A Secretaria de Saúde de todos os municípios vão estar atuando principalmente em saúde coletiva, na distribuição de coletiva, que vai estar cuidando de distribuir camisinha. É a mesma coisa. Vai dirigir, não bebe. Vai fazer sexo, veste. Acabou. É simples assim. Simples. Tá bom? Fala aí, meu amigo. Cleber. Cleber, jardim direto do tropical aqui em São Cristóvão.